Muito bem meus amigos, estou aqui no escritório de Breno Barros, advogado e amigo. Instalei três quadros incríveis aqui na recepção, dois, e lá dentro na sala dele mais um. Vamos virar a câmera aqui e conferir um pouco como é que ficou. Vamos inicialmente começar com esse, que foi colocado atrás do sofá de modo descentralizado. Observe que tinha um interruptor, então a gente não podia também estar invadindo, deslocando o interruptor. Então a gente optou por deixar o quadro descentralizado, ficou ótimo nessa pegada aqui do ambiente. Está tendo uma procura bastante de quadro descentralizado atrás do sofá e esse ficou justamente assim. Observa o tom das flores, o tom do sofá e o tom do pó de sol. Ele gosta muito do tom de azul, então era importante a gente também deixar um pouco o escritório com a cara dele. Está na recepção e vamos agora para o próximo. O segundo aqui na recepção é uma fotografia linda lá da rua do Bom Jesus. Era um nascer do sol, não estava nem claro, nem totalmente claro, nem escuro. Mas a iluminação ainda estava acesa, refletindo aqui um pouco no piso e ficou muito bonito. Aqui tem dois vasos, o ambiente acabou de ser reformado, mas ele vai colocar duas plantas aqui. Indiquei ele colocar aquele bambu, o bambu da sorte, bambu japonês, chinês. Ele vai crescer aqui e não tem problema nenhum dele invadir um pouco a área do quadro. Dá todo um charme e coloca mais verde aqui nesse ambiente. Vocês observaram que os dois quadros aqui da recepção, os dois são de fotografias urbanas do Recife. Então a gente aproveitou o seguinte, Recifense é bairrista, isso é notório, todo mundo já sabe, já está na boca do povo. Então é o seguinte, o cliente que vier aqui vai sentar, vai olhar, vai examinar e já vai ver. Porra, Breno é bairrista, já vai partir daí, já vai ter a primeira conexão. Feita essa conexão, o cliente já vai lá para dentro do escritório dele, bater um papo, onde a gente instalou outra fotografia. Não é urbana, a fotografia é lá de Noronha. E eu vou dizer os motivos por quê, me acompanha. Aqui está o primeiro, segundo, vamos agora lá na sala dele. Aqui está a sala dele, massa, bem bonito, recém-reformado. E saque aqui fotografia lá de Noronha. É uma fotografia de Fernando Noronha daquelas que você olha e pergunta-se, onde é esse local que eu não conheço? Porque não tem aquele aspecto de Fernando Noronha. Então é o seguinte, aqui tinha que ser, na nossa visão, uma fotografia que ele gostasse bastante. Aqui é o local do trabalho, vai passar boa parte do dia sentado aqui, olhando para o monitor e olhando para uma imagem que ele de fato, verdadeiramente goste e se identifique, que traga paz, que traga tranquilidade, também para ser um ambiente de trabalho desestressado. Então esse foi o objetivo. Observa na escolha da moldura, uma moldura marrom escurecida, fazendo muita menção também aos móveis. E a parte central dela, não dá para ver tão bem aí pelo vídeo, mas é uma escurecida, preto, simplesmente preto, para a renda menção, é uma madeira escura com preto. Não só aqui, como também aqui na área da recepção. Com essa imagem e essa outra também, todas elas com a mesma moldura. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal